Vou começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta. Por que razão você clicou nesse vídeo? Por curiosidade? Por achar que tudo isso aqui é uma grande blasfêmia? Para poder criticar nos comentários? Bom, então assista esse vídeo até o final, porque eu tenho a impressão que você vai se surpreender com as conclusões bíblicas que eu e você vamos tirar. Bom, muita gente acha que Deus vai a alguns lugares e outros lugares Ele não vai. Que Deus, Ele conduz seus filhos para lugares bons e em lugares ruins Deus não vai. Por exemplo, você acha que Deus pode estar num terreiro de macumba, por exemplo? Aí você já está respondendo, sim, não, ali não é lugar. Na sua opinião, num ambiente de culto a Satanás, um lugar de satanismo, Deus pode estar presente ali, sim ou não? Qual é a sua opinião a respeito disso? E agora o carnaval? O carnaval está aí, é a festa da carne, são milhões e milhões de pessoas que vão invadir as ruas de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo, das capitais e do interior. Muitos não gostam de carnaval, é verdade. Vão para os interiores, vão para lugares retirados, muitos cristãos fazem seus retiros, mas a grande e esmagadora maioria consome carnaval. Basta você entrar em lojas populares e você vai ver que está todo mundo vendendo fantasia, máscara, glitter, todo esse negócio. E por que a turma faz isso? Faz isso porque vende, por que vende? Porque está todo mundo envolvido com carnaval. A TV aberta, você não consegue assistir outra coisa. Tudo que você coloca é carnaval. E carnaval parece que está no Brasil muito associada com nudez, com depravação, com sexo, de maneira ilícita. E agora você sabe, nesse carnaval vai estar tudo polarizado. Esquerda, direita, gente defendendo uma bandeira, gente defendendo outra. E Deus nessa história toda? Será que Deus vai para Sapucaí? Será que Deus vai seguir algum bloco de rua lá no carnaval em Salvador? Bom, deixa eu explicar uma coisa para você de uma vez por todas. Isso precisa ficar claro na sua mente a respeito do que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Veja, ali é um lugar onde vai se propiciar todo tipo de transgressão, de todo tipo de quebra de mandamento. Ali vai existir idolatria, ali vai ter bebedeira, ali vai ter gente usando drogas, ali vai ter gente sendo abusada, gente sendo assaltada. Vai ter de tudo, nudez, você sabe, tudo o que acontece no carnaval. É a festa da carne. Essa é uma festa que não pertence a Deus. Deus é um Deus de festas. Se você olhar no Antigo Testamento, está lá a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, festa pascal, há várias festas. Deus é um Deus de festas. E o que o diabo faz? Mais uma vez, ele contrafaz aquilo que Deus faz. E aí existem ali as festas do mundo, e uma delas é o carnaval. Agora, daí a nós afirmarmos que Deus não está presente ali, pera lá, amigo, pera lá. Deixa eu ler um texto da Bíblia para você. Por isso que você tem que assistir esse vídeo até o final. E vai colocando o seu comentário aí. Eu quero saber o que você está pensando. Você concorda, discorda? Você acha que Deus está presente lá na Sapucaí, no bloco de rua? Não está presente? Deus se afasta? Como é que é? Bom, eu quero ler um texto da Bíblia, e você vai deixando seus comentários aqui. Bom, o texto está no Salmo 139. Antes de você me crucificar, porque eu sei que tem gente já aí, querendo me crucificar, reflita comigo, para um pouco, pensa aí, vem comigo. Salmo 139, a partir aqui do verso 7. Olha só o que diz aqui. Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem mesmo as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Querido, o que eu estou querendo dizer para você? Neste carnaval, preste atenção no que eu vou dizer para você, neste carnaval existirão milhares e milhares de pessoas que estão afastadas de Jesus, que um dia sentaram nos bancos da sua igreja e da minha igreja e se afastaram dos caminhos do Senhor. Agora, no meio daquela podridão, no meio da nuvem de maconha, no meio das orgias e das depravações, o Espírito de Deus estará tocando no coração dos seus filhos e de suas filhas e a cada maldade, a cada depravação vista, presenciada, mesmo que a pessoa esteja sob efeito de álcool, mesmo que ela esteja sob efeito de drogas, essa pessoa será sensibilizada e tocada pelo Espírito de Deus. Você sabe que há lugares onde talvez os anjos não nos acompanhem, mas o Espírito de Deus nos acompanha em todos os lugares. Você viu o Salmo? Mesmo que eu diga que as trevas vão me encobrir, nem as trevas são capazes de encobrir um filho de Deus. Lembra da ovelhinha perdida? Lembra que ela se perdeu e ela não sabia o caminho de volta e o bom pastor foi atrás dela? Você realmente acha que Jesus vai abandonar essas ovelhinhas que estão perdidas, que foram seduzidas pela festa da carne, e pelo pecado que saiu dos caminhos de Deus. Deus jamais vai abandoná-las. E é por isso que neste carnaval, Deus vai sim para Sapucaí, para resgatar seus filhos. Ele vai invadir o terreno e a festa do diabo. E Ele vai lá no bloco de rua em Salvador. E Ele vai buscar os seus filhos. Deus não vai desfilar na Sapucaí, mas Ele vai desfilar na mente e no coração dos seus filhos, que estão lá, perdidos, sofrendo, que não sabem o caminho de volta. Quantas mensagens eu recebo nas redes sociais, das pessoas dizendo assim, pastor, eu quero voltar. Ivan, eu quero voltar. Qual é o caminho de volta? Eu não sei voltar. Agora o Espírito Santo vai resgatá-las. O Espírito Santo vai trabalhar no coração delas. E ao invés de eu e você ficarmos apenas destruindo o carnaval, a gente já sabe que isso não pertence a Deus. A gente já sabe que a origem disso é do inferno. Ao invés de você ficar falando e chovendo no molhado, é hora de nós orarmos e clamarmos a Deus por essas pessoas. As festas, os dias de carnaval vão acontecer. Eu querendo ou não querendo, você indo ou não indo, os blocos vão sair. E as maldades vão acontecer. E os demônios terão mais liberdade. Agora, se a igreja de Deus na Terra dobrar seus joelhos e orar e clamar e implorar, Deus irá resgatar. Sabe por quê? Porque quando um filho de Deus, pensa comigo, quando um filho de Deus sai dos caminhos do Senhor, sai da igreja, você acha que o Espírito Santo abandona? Não abandona. Agora, pensa num ex-crente, certo? Uma pessoa que um dia frequentava a missa, frequentava a igreja, e ela agora não quer saber de mais nada. Você acha que quando ela observar as maldades, quando ela observar as pessoas caindo no próprio vômito, gente fazendo xixi na rua, quando a pessoa olhar tudo aquilo, os abusos, a violência, você acha que o Espírito Santo não vai dizer para ela assim, teu lugar não é aqui? O teu lugar não é aqui. Você acha que depois do porre, depois que a pessoa estiver lá acabada, você acha que o Espírito Santo não vai dizer assim, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Eu tenho uma eternidade para você. Eu tenho um céu para você. Então, amigo, na hora do carnaval, se você quiser participar de um retiro na sua igreja, se você quiser ficar mais secluso na sua casa, excelente. Mas não é só fugir. Nós precisamos lutar. Nós precisamos interceder. Nós precisamos... Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a igreja. Então a igreja de Deus, não importa a sua denominação, não. A igreja de Deus na Terra precisa orar, precisa aclamar, precisa interceder. Porque o Espírito Santo vai estar lá, guerreando contra os demônios. Os anjos do Senhor vão lá para proteger seus filhos. É uma guerra espiritual mais do que nunca. Ah, amigo, eu vou dizer uma coisa para você. As festas cristãs, vocês acham que o diabo não faz de tudo para atrapalhar? Pois é. Agora, na festa dele, na festa da carne, nós vamos atrapalhar também. Nós vamos orar, nós vamos interceder como um exército. Eu não sei a razão pela qual você clicou nesse vídeo aqui. Talvez para me criticar, talvez porque você achou a capa uma heresia, ou talvez porque você confia no que eu digo e disse alguma coisa boa vem por aí. Mas não importa a razão pela qual você está assistindo esse vídeo até agora. Eu e você devemos orar e clamar para que o Espírito de Deus vai, que as trevas se transformem em luz, e que o momento mais escuro da vida desses filhos e filhas se torne o ponto de resgate. Jesus é o nosso resgatador, e nós precisamos nos unir como um exército, em intercessão, em orar e clamar. Vamos para os setiros? Vamos. Vamos ficar mais isolados em casa? Ótimo. Mas a gente precisa lembrar dessas almas que estão apodrecendo e não sabem o caminho de volta. Amigo, esse é um momento especial. Esse é um momento de luta intensa. dentro do ano é um ponto alto de guerra espiritual. E o que eu e você vamos fazer? Apenas condenar? Apenas dizer que isso é do diabo? Isso é chover no molhado? Todo mundo sabe disso. Agora, se eu e você tivermos uma atitude diferente no dia de hoje, amigo, as coisas mudam. Eu me lembro que um prefeito lá em Palmas, do Tocantins, eu não me lembro o nome dele, alguém vai saber aí, vai colocar aí, ele colocou as verbas de dinheiro que iam para o carnaval para festas religiosas na época do carnaval para católicos e evangélicos. Sabe o que aconteceu? Assassinato zero, ocorrência policial zero. Ele pega os grandes pavilhões, os grandes espaços para as festas que eram destinadas ao carnaval e agora palmas, palmas para Cristo. Essa é a diferença. Um governante mudou a história de uma capital no Brasil porque ele entendeu que a gente precisa fazer alguma coisa nessa época. Não adianta só criticar, não adianta só falar mal. vamos interceder, vamos orar, vamos clamar. Somos um exército de Cristo. Somos os valentes de Deus aqui na Terra. Vamos interceder, amigo. Por isso, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo fez sentido para você? Você achou que tem lógica isso? Então é hora de você deixar seu comentário, de você deixar o seu like, é hora de você compartilhar com todos os seus contatos. Compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha aqui no YouTube para os seus contatos, se você tem canal aqui. Mas juntos nós podemos fazer a grande diferença. Deus não vai abandonar seus filhos. Deus não vai abandonar seus filhos.